Estamos aqui na cidade de Alcantil, ao lado do prefeito Cícero do Carmo, encerramento da terceira edição do Alcantil, compre em Alcantil. Realmente um sucesso total, tanto é que chegamos à terceira edição. Então, prefeito, gostaria que o senhor falasse sobre essa terceira edição do Alcantil, compre em Alcantil, claro, com todo o investimento, a participação do comércio local. Exatamente, Juscelio. Estamos chegando hoje ao encerramento, né, onde foram seis semanas de sorteio. Só hoje foram sorteados 70 brindes, parceria com o comércio local. Então, assim, a economia fica mais fortalecida, o dinheiro que é movimentado aqui fica no nosso município. Então, assim, no município só tem a ganhar e a prefeitura, com essa ação, faz com que a população daqui tenha uma renda extra, como você pode ver, a feira sempre fica mais movimentada. O comércio vende mais, fora a animação do dia a dia aqui, do sábado, o que aumenta, né? Prefeito, e a participação de mais de 80 comerciantes aqui. Então, isso é algo muito positivo, muito bom, claro, com todo o apoio e incentivo da prefeitura de Alcantil, né? Isso. Se tem mais de 80, cada ano a gente vem crescendo. Isso quer dizer que as primeiras edições de lá pra cá só vem aumentando, só vem melhorando e o comércio vem abraçando de fato. Gostaria, pra encerrar, que o senhor deixasse uma mensagem a todos os comerciantes participantes e, claro, todo o pessoal que foi premiado no Alcantil, compre em Alcantil. É agradecer a cada um que participou, a cada um que acreditou, a população que está comprando dentro do município. Sim, a gente só tem a agradecer a cada um que está fazendo parte dessa história e dessa ação. Música Música A princesa criou nós, o boboinha do vovó na hora de lhe dar